E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, sou Washington Lisboa e olha só a bomba que eu venho trazer aqui, hein? Cleo Pires esclarece de vez polêmicas sobre suposta droga em suas mãos, em vídeo, olha só! A atriz Cleo Pires já informou por meio de suas redes sociais que não estava com nenhum tipo de droga em vídeo e que ela mesmo compartilhou no Instagram, nas imagens ela aparece dançando até o chão com um frasco de vidro na mão abre aspas, eu estava com o Matheus Massafera e como ele sabe que eu gosto de bebida em miniatura me deu um uísque pequeno, fecha aspas, revelou ela, olha só, o jornalista Léo Dias que a entrevistou para o programa Fofocalizando quis saber se a filha da atriz Gloria Pires e do cantor Fábio Júnior estava usando algum tipo de droga ilícita abre aspas, não, aquilo não era um lança perfume, como estavam falando, eu estava tampando para não evaporar a bebida e nem aparecer a marca do uísque, não gosto de lança perfume, fecha aspas, garantiu ela, olha aí galerinha! E você, também ficou impactado com o vídeo? Deixe seu comentário, deixe sua opinião sobre esse momento tão polêmico de uma atriz tão famosa se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e ative as notificações eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo, tchau tchau pessoal!